O que é isso? O que é isso? Você tá ligado, né? O que é isso? O que é isso? Você tá ligado, mano? É isso que eu gosto é gringo. Se você não me lembra, o que eu gosto! Eu acho que eu gosto da minha casa. Eu acho que eu gosto desse jeito. Não gosto disso, hein. Eu quero que eu não tô nem esqueça de conhecer essa qualidade, mano, olha aqui. Mano, isso é um gosto. Mano, isso é um gosto. Ah, eu não sei o que é isso. Amém Ela está com medo Ela está com medo Olha a parte de lá Olha a parte de lá Olha a qualidade dessa música É só isso É só isso Meu Deus do céu que legal Olha que legal Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Morre Música Ele é meu Deus Música Música Ai meu Deus Ela perdeu Cisque Meu Deus Cisque Olha só, calma! Tente aí! É o que você quer me ver... Eles dizem bem! Isso é o que eu quero ver... Tudo bem? Certo, que eu quero ver... Eu quero ver... Eu quero ver... Meu Deus... Eu quero ver o que eu quero ver... É muito bem! Não é só um... Eu quero ver... Eu quero ver... Eu quero ver... O que é isso? o 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 Coração